A velejada da Espanha a Portugal foi ótima. Vento e mar a favor, tempo bom e finalmente menos frio. Ficamos em uma marina, à beira do Rio Douro. Este rio está entre as cidades de Porto e Vila Nova de Gaia. O centro de Porto e a cidade em geral possui história por todos os cantos e muitos turistas vindos do mundo todo. Uma das atrações locais são as vinícolas, que produzem o famoso vinho do Porto e é claro que tivemos de visitá-las. Nos indicaram uma vinícola jovem, com apenas 30 anos de existência, em meio a tantas outras centenárias. Estamos aqui a Dambucenaire, um vinho do Porto. Muito tradicional. Também visitamos a Estação de São Bento, conhecida por seu lindo interior de azulejos. Uma decoração que, por sinal, é muito popular em Portugal. Daqui partem diversos trens para toda a Europa. Não sabia que a Itália era tão bonita assim. Tá gostando? Vamos naquela igreja lá. Vamos, mas tu não queria ir na de baixo primeiro? Tá, mas vamos nessa. A gente tá aqui. Eu desci e subi de novo. Não, eu tô mudando a volta na quadra, amor. Gente, tá aqui. A igreja tá ali. A gente não vai. A gente vai lá embaixo e depois a gente vai subir de novo. Tem três formas de pensar. A forma certa, a forma errada e a minha forma, que é igual a errada, só que é mais rápida. Esta é uma exposição dedicada ao silêncio. E como é difícil o silêncio nos dias de hoje, porque é tanto orgulho, música, tradição, carros, telanóis. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Saindo de Porto, fizemos uma parada em São Martim, uma baía linda e abrigada, com uma única praia de areia branca e dunas maravilhosas para descer correndo. Ficamos apenas dois dias ancorados lá e rapidamente exarpamos para mais um destino. Legenda Adriana Zanotto Fomos então para Peniche, uma cidade localizada dentro de uma muralha, que por sinal ainda hoje se encontra em ótimo estado. Essa fortificação era um meio dos cidadãos de se protegerem de pirataria e invasores, mas hoje em dia ela não passa de história. Música Visite nosso blog para mais updates sobre nossa viagem e aguarde nossos próximos vídeos aqui no canal. Música